Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje nós vamos fazer a 3D com pregas. Olha gente, que peça linda! Olha, né? Muito bonita, né? Então, o molde dessa máscara é muito simples de fazer. Dá pra fazer inclusive num próprio tecido, vocês vão ver, né? Eu medir e cortar. Esse aqui é o tamanho G, que é o que eu uso, mas eu vou ensinar também a fazer o passo a passo, né? Do G e do M vou dar as dicas de tamanho, né? Das medidas do GG e do P. Mas tá também disponíveis em PDF, nos quatro tamanhos, P, M, G e GG, tá? Aqui abaixo o link. Tá assim, link para os moldes. Basta clicar, baixar e imprimir. Nós temos também o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, tá aqui abaixo o link. Se inscreva no meu canal e peça a participação que eu aprovo. Não esqueça de ativar o sininho para toda vez que eu postar as peças, né? Vocês serem avisados, tá? Eu quero agradecer aos meus seguidores por todos os comentários. Sempre me incentivando. Eu fico muito feliz com isso. E convidar você que tá me assistindo a se inscrever no meu canal. Que às vezes até esquece, né? Tá assistindo, tá empolgado, tá fazendo a peça e esquece. Mas só é clicar ali, inscrever-se, ativa o sininho, tá? Serão todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz e muito grata também. Não esqueçam de me seguir no Instagram, tá? Então, vamos começar. Gente, o molde, os moldes são muito simples, tá? Mas eu sempre gosto de ensinar, né? Porque tem muita gente que tem mais dificuldade, principalmente quem tá iniciando na costura. Pra fazer o tamanho G, que é o que eu uso, tá? Vocês vão cortar um retângulo de 10,5 por 22 centímetros. Aqui a dobra do tecido. Então, se é 10,5, é 21 centímetros que vai ficar, né? Depois de aberto, tá? Então, só é fazer isso aqui, olha. Na parte do nariz, mede 4 centímetros. Aqui. E desce 1 centímetro. Aí, faz isso, olha. Aqui, eu sempre gosto de fazer uma pequena curva, gente, aqui na parte do nariz. Bem pequenininha mesmo. Ó, assim. Tá? Então, agora, só é cortar. Pronto. Esse aqui é o tamanho G. Pra fazer o tamanho GG, vocês vão aumentar 2 centímetros nas laterais, em cada lateral. Ou seja, aqui e aqui também 2 centímetros, tá? Na altura, vocês vão aumentar apenas 2 centímetros na GG. E nas laterais, 2 centímetros em cada lateral. Ok? Agora, vamos fazer o tamanho M. O tamanho M. Vocês vão cortar retângulo de 9,5 por 21 centímetros. E vai fazer aqui. 3 centímetros e meio. E desce 1 centímetro. E faz a mesma coisa do outro. Só é ligar esses pontos aqui. E fazer essa pequena curvinha. Então, esse é o M. Então, esse é o M. Só é cortar. O P, vocês vão diminuir nas laterais, 1 centímetro em cada lateral. Tá? E na altura, vocês vão diminuir 1 centímetro e meio. Ok? E aqui vai ser 3,5 também. E o GG, como eu falei, né? Já as medidas. E aqui é 4. A parte do nariz. Então, os moldes estão prontos. Não esqueça que sempre tem a dobra do tecido. Tá? E cortar do mesmo tamanho. Gente, então vamos lá. Eu tô usando o tricoline de algodão. As duas peças, né? Nós vamos fazer isso nas duas peças. Olha, vocês vão dobrar o tecido ao meio. Olha, dobra do tecido, né? Coloca a peça e corta do mesmo tamanho. Ok? Pra fazer o acabamento das laterais. As duas peças, tá? Das laterais, eu vou fazer com o acabamento, porque vai ficar muito mais bonita a máscara. Vocês vão cortar... Dois retângulos de 12... Por 7 centímetros. Ok? Gente, detalhe. No M, vocês vão diminuir um pouco isso aqui. Tá? No M... Quem for fazer o M... Vocês vão colocar 11... Por 6. No M. No G, é a mesma medida. No P, vocês vão colocar a mesma medida do M, pras laterais. Tá? Então, aí eu vou fazer isso. Colocar... Direito... Com o direito. E vou costurar um pezinho de máquina. Deixa eu colocar assim. Vou colocar um pezinho... Costurar um pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Aqui. E aqui também. Vou desvirar e passar a ferro. Aí eu volto pra explicar pra vocês como nós vamos fazer as pregas. Tá bom? Gente, olha. Desvirei. Tá? Olha o que eu fiz. Deixei um detalhezinho do laranja aqui em cima. Sabe aquele que eu ensinei em outras? Só é deixar um pouquinho pra fora. Isso é opcional. Quem não quiser, faz normal. Deixa, tá? Isso é um detalhezinho que eu fiz. Ficou um pouquinho aqui, olha, pra fora. O forro, né? O laranjinho. Ficou bem bonitinho. Quem não quiser, faz normal. E passei uma costurinha rente. Aquela costurinha bem próxima aqui, ó. Dessa outra costura. Passei também outra costura. Uma costura aqui na parte de baixo, olha. Aqui. Rente também. Aí fiz isso. Observe agora aqui pra essas dobras. Olha. Aqui. Daqui pra cá, dessa lateral pra cá, eu medi quatro centímetros. E aqui também. Quatro centímetros. Tá? Aqui, ó. Quatro centímetros. Aí eu dobro. Boto aqui pra dentro. Dobrei esses quatro centímetros. Dessa base pra cá, é quatro centímetros também. Aí eu fiz isso, olha. E já marquei. Eu dobro bem nesse limite aqui. Aqui tem quatro centímetros, né? Aí eu dobro e passei a ferro. Também. Aqui eu passei a ferro e aqui também. Depois que eu fiz isso, olha. Essa primeira dobra, que foi essa aqui. Né? Ou seja, a segunda dobra. A primeira é essa, a segunda é essa. Fiz essa segunda dobra. Aí eu medi. Dessa dobra pra cá, um centímetro e meio. Isso faz dos dois lados, tá? Então, faz um centímetro e meio aqui, um centímetro e meio e faz esse vinco. Aí, da onde vincou pra cá, mede dois centímetros e meio. Nas duas laterais. E aí, já vai fazer dessa forma. Já vai pra dentro, né? Marcou, aí faz mais outra marcação. De um centímetro e meio, olha. Onde eu marquei dois e meio, eu marquei mais um e meio. E marca novamente, olha. Tá? Desse um e meio pra cá, três centímetros. E aí, só é fazer isso. Marco três e marca mais um e meio. Que é aqui. Olha aqui o três, marca. Já vai dessa dobrinha aqui de um e meio. Ah, é difícil? Gente, tudo tem que fazer com calma. Se você tem dificuldade de acompanhar, né? E fazer esse processo. Faça, é porque eu sou muito detalhista, né? Você faça da melhor forma que você ache melhor. Mas, aqui na lateral, tem que ficar sete centímetros e meio. Tá? Você pode fazer a dobra do jeito que você quiser. Mas, deixa essa largura aqui, sete centímetros e meio. Tá bom? Então, depois que fez isso, olha. Passei bem a ferro. Observe aqui. Eu vou passar uma costura, olha, aqui nessa dobra. Foi a primeira dobra que eu fiz. Uma costurinha rente, aqui. Passou essa costurinha rente, aí vai fazer isso, olha. Aqui tá a costura rente, né? Aí, vai fazer isso aqui. Vou passar uma costura nessa lateral pra prender essas pregas. Tá? Passo menos de um pezinho de máquina. Tipo um alinhavo. Passo nessa lateral e nessa aqui. E observe como tá essa parte aqui, ó. Ela tá por cima da prega. Tá? Olha, essa prega aqui. E ela tá por cima da prega. Passo uma costurinha aqui e outra aqui. Depois que eu passei essa costurinha, aí nós vamos fazer isso. Opa, fazer aqui, ó. Tem as laterais, né? Aqui eu já dobrei. Nas duas peças. Dois centímetros. Olha. Tá? Nessas duas peças. Dois centímetros. Aí nós vamos fazer isso. Eu vou só encontrar o meio. Aqui, aqui também eu já sei que o meio é aqui, olha. Aí eu vou posicionar essa peça. Eu vou fazer nas duas laterais, tá? Nós vamos fazer. Aí, bota... Olha. Deixa eu colocar um alfinetezinho. Aqui. 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 E posiciono assim. Dobra pro outro lado. E dobra bem nessa parte aqui, nesse limite, olha. Dobra aqui. Aqui. Aí passa um pezinho de máquina. Tá? Depois que passou esse pezinho de máquina, que vai ser aqui... Passou o pezinho de máquina, aí volta com essa peça pra cá, olha. Aí fica assim. Aí, agora que vem a dobra desses dois centímetros, olha. Foi onde eu dobrei aqui. E traz essa dobra até a costura que nós fizemos aqui. Quando fizer isso, você já posiciona o elástico aqui dentro. Coloca, dobra e faz... Essa dobrinha tem que ficar bem em cima da parte da costura, né? Que nós fizemos antes. E dobra assim, olha. Isso é passar também uma costurinha aqui, gente, pra prender. Que vai ficar bem bonitinho aqui atrás. Tá? O elástico são duas peças... De vinte e três centímetros. Tá? Eu tô usando o número seis. Ok? Então, vamos lá. Gente, olha. Eu já fiz a costura, né? Que é essa aqui. Costurinha rente, que foi nessa dobra. E já fiz também as costuras nas laterais, pra poder posicionar as peças das laterais, tá? Que é onde vai o elástico. Então, vou fazer isso aqui, que eu já expliquei pra vocês. Encontrei o meio aqui, olha, dessa lateral, das duas laterais. Encontrei o meio também aqui. E vou posicionar... Aqui. Agora, com o pezinho de máquina. Pronto. Agora, vamos, pezinho de máquina, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Olha aqui. Né? Fiz a costura, voltei, né? Tá aqui as laterais. Aqui dobra os dois centímetros que já tá marcado. Como eu falei pra vocês. E traz essa parte aqui até em cima dessa costura. Aqui, ó. Tá? Aí, só ia fazer a costurinha aqui, já posicionando o elástico. Ok? Ok? Ok. Ok. Gente, olha. Então, foi feito. Observe uma coisa. Quando eu dobrei aqui, fiz aquela dobra, fiz a costurinha, olha aqui. Dobrei bem no limite daquela outra costura. E olha como fica atrás. Fica bem certinho, olha. Olha aqui a outra. Isso aqui é a parte do avesso da peça. Ó, o lado direito. Aqui, eu já fiz o nozinho e escondi, né? Esse nó. Agora, vamos fazer esse aqui, olha. Eu sempre faço assim. Coloco um por baixo. Outro por cima. Eu ensino isso em todos os meus vídeos. Aqui, ó. Aí, só é inserir. Fica assim. Olha. Agora, vamos dobrar essa peça. Olha, eu tô colocando assim pra dobrar, olha. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Tô dobrando aqui nas laterais. E vou fazer isso. Deixa eu medir logo. Passar as medidas pra vocês. Olha. Dessa forma que tá aqui, tá? E toda, é... Com as pregas, ela assim, olha. Ela faz dez centímetros e meio. E aqui, ficou doze centímetros. Tá? Agora, observe que essa peça, ela vai abrir, né? Tá, agora eu vou colocar no rosto, pra vocês verem como é que ficou. Então, gente, tá aqui a máscara, ficou maravilhosa. Olha o detalhe aqui. Fica muito bonito e confortável. Olha. Então, deixe seus comentários. Aproveitem, né? Pra fazer essa peça. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau.